O blog é o Eterno Aprendiz, está aqui com o vereador Rafael Pessanha. Rafael Pessanha acompanhou uma comitiva do CEP que seria recebido pelo governo municipal. Rafael, o que você pode nos transmitir desse encontro? A comunidade da Escola Municipal de Vindeberg, junto com o CEP, se reuniram, formaram uma comissão para tentarem ser atendidos pelo prefeito doutor Adriano em relação ao fechamento do Vindeberg. O prefeito prometeu que revogaria o decreto que fez fechando a escola e até hoje não cumpriu a palavra. O prefeito não se encontra, está fora do distrito, fora da prefeitura, e a gente está tentando agora fazer contato com a assessoria do governo para tentar agendar o momento em que essa comissão do CEP possa ser recebida pelo prefeito. para que ele se explique por que não cumpriu a sua própria palavra, o que mentiu mais uma vez para a comunidade escolar, para a comunidade escolar e para a cidade de Camufri. Independente disso, a gente também está trabalhando para que a comunidade possa continuar se mobilizando e a gente possa continuar buscando explicações para resolver esse problema. Então, não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar o fechamento de escolas. Podemos aceitar que alguns governos fechem as portas porque não estão funcionando. Mas escola fechando é um absurdo, a gente não pode concordar com isso. Então, vamos relembrar mais alguns detalhes. Essa comissão, os representantes da escola, dos alunos, já tiveram reunido com o prefeito. O prefeito já acordou algo em relação a isso. Já prometeu. Não foi cumprido, é isso? Prometeu aos alunos que revogariam o decreto de fechamento da escola e não cumpriu até hoje. Não cumpriu até hoje. E, mediante esse fato, o que vocês pensam fazer em relação a isso? Estamos trabalhando na Câmara, na articulação, para tentar revogar esse decreto. As conversas estão acontecendo, boa parte da Câmara entende a necessidade de forçar o prefeito a cumprir essa palavra para que a gente possa manter a escola no Vindenberg aberta. É um grande movimento entre os vereadores e vereadoras que são contra o fechamento da escola. A gente fica muito feliz em poder dizer isso. E a gente vai estar trabalhando para que isso se transforme em uma ação efetiva que possa manter a escola aberta e, mais uma vez, mostrar para o governo que ele está completamente errado quando tenta se hidratar e destruir a educação de Cabo Sul. Rafael, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz agradece, hein? Obrigado. Show!